Daí eu vou tirar as coisas aqui, vocês vão vendo por aí Vou retirar esse móvel aqui, ó, que vocês viram que eu coloquei Que você colocou pra me pôr o sapato Porque eu e minha filha encontramos aquele negócio que tá ali, que eu vou mostrar pra vocês Vou colocar no lugar e vou deixar os sapatos tudo à mostra, sabe? Vou tirar isso aqui Vou também trocar a capa da minha geladeira Que eu falei pra vocês que eu ia fazer isso, né? Como eu já comprei, eu vou testar, ver se a capa é boa Vocês viram que o estado dessa aqui, ó, tá bem feio, ó Tá até com um lodo ali, mas também, ó Muito tempo eu fiz aí o vídeo E aí depois na hora que eu vou colocar o sapato eu mostro pra vocês também O armário dali, gente, esse aqui, ó E esse armário, aí depois eu tiro esse, os dois, pra jogar fora Vou tirar aqui e depois eu gravo pra vocês, tá? A minha e minha filha chamam, né? Na verdade minha filha achou essa parte de cima Tava na frente da lixeira aqui de casa Daí quando a gente chegou aqui perto de casa Tava a parte de baixo Eu acho que a pessoa tava levando pra jogar fora E acabou que caiu Aqui vocês não ligam não, porque isso aqui é lixo, tá? Pra jogar fora E aí ficou essa parte Daí a gente pegou e trouxe e montou Era a parte todinha Eu vou colocar ali pra pôr os sapatos Ali tá o cavalinho do Davi Vocês tão vendo? E aí agora eu vou lavar ali pra limpar ali Pra colocar ele lá E tem que lavar também, né? Porque tá bem sujo, ó Bem sujo, ó Sujeira, de pó, terra Então eu vou lavar ele E vou pôr ali Pra colocar os sapatos Gente, nessa parte do vídeo Eu tirei o áudio Porque o meu esposo tava falando Que a minha esposa tava no telefone E acabou saindo a voz deles dois Tava mostrando pra vocês Que eu tava tentando mudar Aquela parte do móvel Que eu tô mostrando pra vocês aqui Móvel não, né? É uma estante, né? De plástico Não sei se pode dizer assim Tava tentando ver se eu colocava Nesse lugar desse armário Que vocês tão vendo aí Mas aí eu acabei Não colocando E eu coloquei lá no Onde vocês tão vendo ali atrás mesmo Deixei ali mesmo E daí eu vou explicando No outro vídeo Pra vocês entenderem, tá? O que eu tava falando E aí vocês vão ver agora Eu já limpando Bom, gente Vou vir gravar agora Com o celular da minha filha Porque É... O meu celular tá descarregando, né? E aí, como vocês tão vendo aqui, ó Tiramos tudinho aquele móvel Botamos ali pra jogar fora, né? Porque tava tudo podre Meu esposo tentou fazer um negócio aqui Pra pendurar ele aqui Mas não deu muito certo, não Daí agora eu vou limpar Essa parte aqui, ó Que tá sujeito de barro Como vocês tão vendo E aí eu vou trazer Esse móvel aqui pra cá Vou mostrar pra vocês Pronto, gente Já lavei essa parte aqui Agora eu vou lavar o... Esse móvel aqui É, é uma estante de plástico, né? Na verdade Agora eu sei que eu vou colocar o sapato Tá sempre o da Berto, né? É o que é mais fácil pra achar Boa limpeza nessa máquina Que o tem que eu limpar esse dia Mas não é se eu vou passar uma água, né? Aí, vou fazer isso agora Vou tirar minha capa antiga Graças a Deus Até que fim, né, gente? Eu consegui trocar de capa Porque faz uns 300 anos já Que essa aqui tá, sabe? Então, tá muito tempo que eu tô com ela Então eu vou empurrar ela mais pra cá Vou tirar pra vocês verem Que ela tá bem meia Fazer ela pra frente Pronto Vou retroceder ela pra frente Vou tirar o tempinho aqui Depois eu vou fazer a caixinha dele também Jogar, aproveitar Já jogou uma água ali atrás Ali, ó Porque ali tá bastante sujeira Olha pra vocês verem como tá a capa, ó Tá bem manchada a minha capa Tá bem velha Também de amarrar atrás Vou desamarrar ela aqui Nossa, mas ela tá tão suja Igual eu falei pra vocês Eu não botei ela pra limpar antes Porque eu tava esperando colocar a capa Eu queria limpar ela E já colocar a capa, sabe? Não queria colocar a capa nela sem lavar Ó Essa aqui era antiga Capa Olha isso Ó Tá bem velha mesmo, sabe? Olha aqui Ó Tá vendo? Tá bem em pó de mim Agora eu vou jogar Mas ó, pra vocês verem Conservou bem ela Depois que ela ficou com a capa Tá vendo a outra capa que tinha nela? Ó Aqui também, ó Tá bem suja Mas precisa de uma limpeza urgente, gente Olha isso Olha a parte de trás Pra vocês verem Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui Pera aí Tá bem na frente da câmera Ó, gente, ó Tá bem suja atrás também, ó Ó a situação Ó Bem suja Bem suja, bem suja mesmo É como eu falei pra vocês Deixei conservando Mas é aqui na frente, né? Mas a parte dela mesmo Ó Tá bem conservada, ó Não ferrujou, ó Porque a proteção da capa E a gente pôs esse degrau aqui, gente Como eu não sei se você já sabe Se você é novo aqui Vou explicar pra vocês Por que que tem esse palete aqui embaixo Porque, gente, quando chove Vem bastante terra Tá vendo aqui, ó O chão cheio de terra E a água Vem tudo aqui pra área E vai molhando minha máquina E a outra minha máquina Estragou a parte de baixo Por causa disso Porque ela ficava no chão Ficava batendo água, sabe? Então a gente pegou esse palete Que a gente tinha E colocou aqui E colocou ela E colocou o tanquinho em cima também Ó, o tanquinho também Precisa de uma faxina Daí vocês vão acompanhar Vão fazer comigo Vão limpar ela comigo Vou colocar água nela também Pra deixar no modo limpeza aqui, ó Faz muito tempo que eu não faço, ó Limpeza do cesto, ó Nessa parte aqui, ó Vou colocar ela pra ela enxaguar Enquanto ela vai fazer a limpeza dentro Primeiro eu vou limpar ela lá por fora, né, gente? Porque depois eu vou poder mexer com ela ligada Vou limpar ela todinha por fora Deixar secar ela todinha Aí depois eu vou pro lado de dentro Que aí eu vou colocar água aqui, né Pra fazer a limpeza do cesto Vou tirar esse filtro aqui também Eu vi em algumas pessoas Que limparam as máquinas das pessoas Das pessoas delas Peraí, gente, que caiu aqui o negócio de ligar da máquina E aí as pessoas tiravam essa parte de dentro aqui, ó Vendo essa parte de dentro aqui, ó Consegui tirar essa parte que é do cesto Mas eu não vou tentar tirar não Porque precisa de uma chave de fenda Porque essa parte aqui dentro Fica tudo suja Eu não vou arriscar Porque primeiro que eu não tenho a chave, né Então vou fazer só a limpeza geral Por fora e por dentro mesmo Aí eu vou encher ela Pra fazer a lavagem completa, né Fazer o processo dela Pra limpar ela tudinho Eu não tenho muito produto Mas eu vou postar um pouquinho de candida dentro Com água mesmo, sem nada E vou deixar ela limpar Pra tirar só a sujeira mais por dentro, né Porque eu não tenho nada pra colocar dentro Então eu vou limpar aqui por fora Tá vendo que tá até o selo dela Até hoje a gente não tirou esse selo dela aqui ainda E nem acho que nem vai conseguir mais tirar isso aqui mais Porque olha quantos anos já que tá aqui Vou ver se eu consigo tirar Mas acho que não dá pra tirar mais não Mas é isso, gente Ela tá assim por enquanto E vocês vão me acompanhando por aí Eu vou fazer a limpeza dela agora Né Que ela tá bem sujinha E vocês vão acompanhando no vídeo, tá, gente Bora lá limpar Porque eu já falei demais Já expliquei demais Já falei demais Vou pôr vocês aqui no tripé A heart speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mind We wanna chase the night Wanna dance to the night Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild We're gonna do it all again Gente, já lavei as peças Agora eu vou lavar essa parte aqui Tem alguns que eu deixei de molho ali, né Que tava muito sujo Aí eu gosto de usar essas escovinhas assim de dente, ó Veia Pra limpar os cantinhos assim, certo? Olha pra vocês Aqui tem muita aranha, muito bicho Aí elas fazem cocô tudo em cima da minha máquina Tão vendo, né? Aqui, ó Nessa parte aqui Nessa parte eu não vou jogar sabão Não vou jogar água Eu só vou passar esponja mesmo Porque ali não pode jogar água, né? Porque ali é onde tem a... Senão pode dar ponto E aí eu vou passar só um pó ali Vou deixar o sabão Vou jogar só na parte de baixo Eu acho que minha máquina tá me agradecendo Tá aqui, filha Não me dá dó Se os bichos dos móveis pudessem falar Os eletrodomésticos Iam falar desse jeito pra gente Aqui parece que tá ligado Mas não tá não, viu gente? Ó, tá desligada a máquina Eu não sou doida, né? Tá bom, só um pouquinho Tô um pouquinho doida Mas não é tanto também, não Não chega a ser tanto Eu não gosto de ficar esfregando muito aqui Porque essa parte aqui, ó Pode apagar essa parte aqui Eu não quero que apague Aqui eu vou passar o pano Pra não ficar a marca do sabão Porque senão Não limpa nunca mais Vou pegar o pano ali Ali eu já vou passar o pano Aqui eu não vou jogar água Eu vou passar esse pano aqui Ó Eu não vou jogar água, né? Nem pode também Tá vendo? Aqui já ficou limpinho Agora eu vou fazer as outras partes Agora eu vou jogar água Agora eu vou dar as partes Aqui já ficou limpinho 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 Gente, parece que não tá suja, né? Mas olha aí pra vocês verem O tanto de sujeira que tá nessa máquina Deixa eu arrumar o tripé aqui Olha Vou dar uma limpada aí agora E depois eu volto pra mostrar pra vocês Como que ficou a parte de trás Agora eu vou passar um pano Vou passar o pano pra secar Aqui, ó, a parte de trás Porque aqui eu não vou jogar água, né? Como eu já tinha falado, porque eu não sou doida também Gente, isso aqui que eu percebi agora Que minha máquina não veio os parafusos daqui Só veio só Só dois aqui e outro aqui E essa máquina nunca foi mexida, né? Porque praticamente minha máquina é nova Vocês acreditam? Agora que eu fui ver Meu Deus Eu acho que eu fiquei tão empolgada com a máquina Quando chegou é que eu não reparei nesses detalhes, sabe? Quando ela veio pra minha casa Eu nem dei atenção com essas partes A gente nunca viu todos os detalhes das coisas, né? Eu pelo menos não me vejo Acho que eu fico tão contente de ganhar uma coisa Pior que criança Quando ganha um presente A parte de trás também já tá ficando bem limpinha Pronto, gente Vou colocar a capa pra vocês verem, ó Pode ver que ela tá limpinha Ó, eu falei pra vocês, né? No vídeo Que eu falo, eu enchi ela aqui Pra fazer o processo de limpeza, né? Que é aqui, ó Limpeza do cesto Aí depois eu vou colocar Mas aí eu vou mostrar pra vocês já Como que fica com a capa, né? Graças até que fim eu troquei de capa Essa aqui, ó Eu coloquei Vou colocar aqui Tem essa parte aqui que tem marra ainda Eu vou colocar, gente Porque não dá pra explicar assim Eu gostei dela porque ela abre aqui, ó Abre aqui em cima Então não precisa ficar colocando tampa E tirando tampa Porque a minha, aquela que tava aqui Ela era com aquela tampa, sabe? Deixa eu ver se eu consigo pegar o elástico aqui Porque meu esposo tirou a máquina do lugar E agora pra colocar é um problema Deixa eu ver se a ponta tá aqui Tá aqui a ponta? Olha a ponta Olha a ponta Olha a ponta Tchau. 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 E aí, ó, aí você vem aqui, pode abrir aqui. Aí são dois zíperes e a de abrir assim, ó. Aí é mais fácil, gente, que aí não precisa ficar tirando a tampa, fechando a tampa. A minha era aquelas que colocava a tampa e tirava, sabe? Aí vem aqui, depois, ó, fecha ela. Tá toda protegida. Agora se vir cocô de aranha, que tem muito aqui em casa, eu vou dar uma apertada aqui atrás, porque tá pouquinho frouxa. Aí vai cagar só aqui em cima. Mas e aí, o que vocês acharam? Eu achei que super déficit Tinha de várias cores lá, né? Igual eu falei pra vocês Tinha dessa cor da minha roupa Que eu não sei se é um nude Tinha uma cor assim meio vinho Também tinha Essa preta e branca Mas eu preferi a preta porque é mais fácil pra limpar, né, gente? Se embolorar não vai aparecer tanto, ó Pegou certinho, ó Ela só tá meio frouxa porque eu falei pra vocês, né? Que eu tenho que apertar um pouquinho mais atrás Mas eu super gostei E aí, Jane? O que você achou da minha capa nova? É isso aí E agora eu vou pro segundo round, né, gente? Lavar o tanquinho e depois colocar isso aqui Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado disso aqui, ó Do vídeo da minha máquina E aí bora que ainda tem aquela parte, né? Ainda tem essa parte e a outra E colocar os acessórios, né, gente? Que tá aqui, ó Na máquina que eu tô esperando secar, né? Que eu deixei aqui no sol E agora eu vou deixar ela... Vou ligar ela agora pra fazer o processo pra vocês É isso aí Agora, gente, eu vou lavar o tanquinho Tô esperando a máquina encher ali Agora eu vou lavar isso aqui, ó Não vai fazer uma limpeza nele agora É o próximo a ser limpado agora Não vai fazer uma limpeza nele 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 agora Então, gente, já anoiteceu Agora eu não sei que hora mais ou menos é Quando eu vou ver a hora Eu vou colocar aqui pra vocês Joguei água no chão já, ó Não gravei pra vocês Porque o meu celular tava descarregado Aí, gente, tirei a capa aqui, né? Coloquei esse plástico por enquanto Em cima da máquina Porque eu vou ter que dar uma ajustada Na parte de trás Porque ela ficou muito caída pra cá, sabe? Mas, assim, deu o tamanho certinho Eu só achei que ficou arrastando um pouquinho no chão E ficou um pouquinho caída, sabe? Aí eu vou ver se eu tenho um elástico lá E vou emendar um do outro pro outro Pra colocar de volta Aí eu tenho que entrar assim, limpinho Aí arrumei ali Lavei aqueles baldes Que tava aqui no chão Aqueles baldes Lavei até Deixei uma água ali Aquela água da máquina Eu vou jogar lá no banheiro Aí lavei esses tênis aqui Ó, esses sapatos que tava ali Que tava tudo embolorado, né? Tem alguns que tá ali também Não liguem pro Rex Aqui é sacola de lixo Aí eu vou voltar pra trás, gente, ó Aqui também, ó Joguei água também Tá vendo? E aquele negócio que eu coloquei aqui Pra sapato, gente Não deu muito certo não, sabe? Aí eu coloquei lá naquele armário meu mesmo Daí eu coloquei ele aqui, ó Perto da porta Porque quando a gente chega de algum lugar Assim, sabe? Aí a gente já põe os sapatos aqui, ó Pra não ficar no chão Aí eu coloquei aqui, ó Aí aquela caixa que eu usava Pra pôr as panelas Essas coisas assim pra lavar louça Coloquei uns sapatos que tava dentro do armário Coloquei ali embaixo Pra ficar mais fácil da gente pegar E aqui ficou livre Pra pôr os sapatos da gente, sabe? Coloquei meus vasinhos aqui em cima E ficou tudo assim, gente Limpinho Por hoje foi isso, né? O vídeo A faxina na minha área E na minha máquina Que eu falei pra vocês que eu ia fazer Ali, ó Tá os brinquedos das crianças O cavalinho do Davi O mistura do vídeo pra escola amanhã E por hoje foi isso, gente Peguei um plástico Daqui de uma... Da minha mesa, né? Plástico de mesa Que tava aqui em casa Fiquei transparente Eu pus ali pra lavar, gente Tava sujo Eu pus ali de molho E ele tá rasgado, sabe? Daí eu peguei Coloquei em cima do tanquinho Até eu comprar uma capa pra ele também Mas tá bom A máquina deu certo, gente Ó Certinha a capa Gostei, sabe? Mas uma coisa que eu falo pra vocês Quando vocês for comprar no Mercado Livre Vocês olham todos os detalhes Porque depois na hora que eu fui costurar Teve uma parte aqui assim Do lateral Que tava sem costura, sabe? Aí eu passei uma linha nele Porque é sempre bom ver tudo Ver o zíper Todas essas coisas Só que é igual fala, né? Pela internet a gente pode esperar tudo, né? Mas o tamanho deu certinho, gente Ó Eu escolhi no tamanho M Porque lá na descrição da compra Tem o P O tamanho P G e M Aí lá você vê o tamanho da sua máquina Entendeu? Aí vai do 8 De 8 kg até 15 kg Então eu peguei a M Na descrição a M era pra tamanho da minha, né? Que é de 12 De 12 13 14 Se eu não me engano Eu vou colocar na descrição pra vocês Como que vocês pesquisam Vou tirar uma foto Vou pôr na descrição do vídeo, tá? Pra ficar mais fácil pra vocês Aí eu vou deixar o link também Se vocês quiserem Não tô ganhando nada, gente Por isso Mas aí eu vou recomendar pra vocês Que eu gostei da capa É do mesmo modelo da minha outra Só que a única coisa que eu queria É que ela tivesse essa tampa, sabe? Que era mais fácil fechada Porque a minha é aquela De colocar a capa de cima Que tinha a sua separada, sabe? Parte de baixo A parte de cima Então eu preferi assim Mas eu gostei Eu recomendo Mesmo assim eu recomendo Gente Coloquei de novo, ó Tá vendo que ficou Uma beirãozinha da Da máquina? Eu fiz uma adaptação aqui, ó Coloquei um pedaço de elástico Que eu tinha aqui em casa E remendei aqui Nesses ganchinhos Que é de colocar o A tomada, né? Eu coloquei Ficou mais pra cá, ó E amarrei direitinho embaixo Coloquei uma em cima E a que tava embaixo, ó Apertei mais Então se eu quiser soltar mais pra baixo Eu posso soltar, ó É só fazer isso, ó Empurrar ela pra baixo Ó Pronto Eu não quero que fique no chão, gente Ó, ficou melhor Aqui ficou mais frouxo Ficou Mas aí, ó Tá bom que aqui Pelo menos aqui não encosta na parede, né? Não estraga O importante é que tá certa a capa, ó Fiz a adaptação e deu certo Agora eu vou pôr ela de volta no lugar E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você já é coisa Tô até... Olha Gente, eu tô até suando aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Da minha faxina agitada Fiquei ensaiando o dia inteiro, gente Pra lavar essa máquina E fui ensaiando E falei, não Hoje eu vou ter que fazer isso Porque se mudar o tempo Começar a chover Aí vai ficar mais difícil E ainda vai dar menos coragem ainda Mas foi isso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Deixe o comentário de vocês Se você é novo aqui Seja muito bem-vindo novamente Deus abençoe a vocês todos Fiquem todos com Deus Um beijo Tchau, gente